O pai é um prêmio que não se levam a cor das vidas Não quero ver, não quero ver, não quero ver E não quero ver. O pai é um prêmio que não se levá-lo E não quero ver nada, muito obrigado O pai é um prêmio que não se levá-lo É um prêmio que não se levá-lo Que não se levá-lo A moça é amada, tomada Saatra acima, que amarela Em cadaποção 쥓ou dois Eu não grading todos worlds Amém Obrigada. 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 Obrigada.